Olá amigo, a gente ganhou uma cafeteira dessas aqui, olha, mostra aqui bem pertinho, vamos ver se eu consegui me instalar ela É meus amigos, a primeira coisa dessas coisas eletrônicas, quando você vai abrir, a primeira coisa é ver a voltagem, se está certa Para não dar problema ou queimar, certo? Vamos ao manual, vamos lá Aqui deve ser aqui, aqui deve ter a graduagem para aqui, ou mais para cima, é exatamente, é aqui, certo? Aqui meu amigo, a primeira coisa que eu falei, tem que olhar a voltagem, está 220 Olha meus amigos, aqui está marcando 220 volts, então a nossa rede também é 220, está bem certinho, vamos lá? Vou deixar isso aqui para botar depois Então aqui meu amigo, isso aqui vai a água, certo? E aqui meu amigo, aqui em cima, isso aqui meu amigo, que eu nunca mexi nisso aqui, não sei como é que é o esquema aqui Aqui puxa, aqui, ah, abriu aqui Tá, então vamos descobrir agora, vou pegar uma cápsula de café para ver Ó meus amigos, peguei um coisinho de café aqui, ó Então a gente tem que tirar essa telinha aqui, e vai aqui, ó Aí coloca ali, aí baixa, certo? E daí aqui é a água, vou botar a água aqui Ó, esse aqui é o bujãozinho d'água, vou encher d'água É meu amigo, a gente nunca, 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 eu nunca mexi nessas cafeteiras, então eu não entendo muito bem Mas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, pegando jeito e vai dar tudo certo Então isso aqui, por enquanto, sobra Agora vamos ver aqui, ó, aqui baixa Tá, vamos ligar Ó meus amigos, eu tentei botar na tomada aqui Essa tomada é mais grossa aqui, ó, um pouco, ó Não serve nessa aqui, ó É um pouquinho mais grossa, eu vou ter que usar um T Ó meus amigos, ó, dá para ver que aqui, ó Esse T aqui, ó, olha aqui, ó Esse aqui é um pouco mais grossa, ó Então é claro que não vai entrar lá Aí eu vou ter que fazer assim, ó Aí vai dar agora, vai dar Ah, antes de tudo, ó Eu tenho que regular aqui, ó Então eu li no manual que tem que ser no máximo, no máximo, no número 4, né? No 4 Ó meus amigos, então eu não sei A primeira vez a gente vai aprendendo Então eu vou botar aqui em cima, ó Mais ou menos aqui, ó E vou botar aqui na tomada e vamos ligar É meus amigos, a primeira vez a gente não sabe muito Eu botei aqui um pouquinho mais para cima, ó Então aqui, ó, aqui tem o botãozinho de ligar, ó Em cima aqui, vamos ligar Aí, ó, ficou vermelho Segundo o manual, tem que esperar ficar verde Ó meus amigos, então ficou verde o botãozinho Mais ou menos uns 30, 40 segundos ligado Ela ficou verde Então quando a gente liga, fica vermelho até ficar verde E agora vamos ligar esse pininho aqui, ó Ó, esse aqui tem que ser para cá Porque se ligar para lá, ele vai esfriar É frio E aqui é quente, quer ver? Ó Agora vai fazer café aqui embaixo Tá vendo? É meu amigo, ó para cá é quente E para lá é frio Eu não sabia, mas agora aprendemos Ligar vasinho e a gente vai aprendendo E ó, o cafezinho já está saindo embaixo, ó Ó meus amigos, então agora ele desligou Tá vendo? Depois que derramou ali, ó Na verdade isso aqui não é café, isso aqui é leite Aí ó, é branco, é leite Eu nem sei, nem sei o que que é Eu peguei um ali por pegar Só para fazer o vídeo Então aí, ó, está Funcionou Tá bom E agora vamos experimentar depois Aí ver como é que é A gente vai aprendendo aos poucos, né? É isso aí meu amigo Valeu por ter assistido E até depois É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí